Pra alegria de uns e pra tristeza de outros, o homem tá de volta. Neymar, meus amigos, voltou e já voltou fazendo dois gols, dando assistência, daquele jeito que a gente gosta de ver o Neymar jogando, né? E assim, o Neymar se surpreendeu nesse jogo agora, né? Tinha tempo que não acontecia isso, o Neymar virar notícia com coisa boa, com futebol, né? Ultimamente a gente só se fala de cruzeiro do Neymar, Neymar tá em festa, não sei o quê. Pô, eu fico muito feliz, eu fico feliz demais de vir aqui e gravar um vídeo falando que o Neymar voltou a jogar futebol. Por quê, cara? Sem sombra de dúvidas, o Neymar jogando bola dentro de campo, bem fisicamente, ele é top 3 tranquilamente. Top 3 do mundo. Top 3 do mundo. Pode botar aí, top 3. Sem discutir. O Neymar é um gênio de futebol. Ele é gênio. Tem cara que nasce com dom, né? Já viu aquele cara? O cara nasce com dom de cantar. O Neymar nasceu com dom de jogar futebol. Neymar, Messi, são caras fora da curva. Fora da curva. Cristiano Ronaldo, que faz coisas assim, inimagináveis. Quantos gols históricos o Neymar já fez? O próprio Cristiano Ronaldo e Messi. Então, ele era pra estar, na verdade. Ele não tá porque ainda falta títulos e algumas coisas pra ele conseguir chegar no nível do Cristiano Ronaldo e do Messi. Mas, se a gente for falar de bola, de futebol, se botar o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Neymar no mesmo campo pra jogar uma pelada, você vai ver que os três vão se sobressair. É isso que eu tô querendo dizer. Eu não sou Neymarzete, mas eu sou muito fã do futebol do Neymar, sabe? Eu fico impressionado. Quando eu tô vendo o Neymar jogar, você se sente bem. A gente lembra por que a gente começou a gostar de futebol. Porque o futebol hoje tá muito, sabe? Muito... Ah, toca pra lá, toca pra cá. Ninguém dá uma caneta, ninguém dá um drible, ninguém faz nada. O futebol tá muito burocrático hoje. Essa é a realidade. E quando a gente vê esse cara em campo, quando a gente vê esse cara em campo, as coisas mudam, meus amigos. A gente consegue ver um futebol de verdade, um futebol raiz. Antes da gente continuar falando disso, eu vou mostrar pra você os lances do Neymar nesse jogo, nesse amistoso que o PSG teve, aonde ele fez dois gols e deu uma assistência. Ou seja, o jogo foi 3x0, o PSG, ele matou o jogo. Jogou 90 minutos. Tá bem fisicamente, tá bem. Vou te mostrar agora os lances. Mas antes, não esqueça. Cara, se inscreve no canal. A gente tá com a meta de bater 10 mil inscritos, beleza? A gente tá com quase isso. Tá com 7 mil e pouco nesse momento que eu tô gravando esse vídeo. Não esqueça também de curtir, beleza? Se você gosta de futebol, cara, curte. É aí que vai ajudar o nosso canal, o YouTube, a entregar esse vídeo pra mais pessoas. Vamos lá. Antes de eu te mostrar aqui, deixa eu abrir esses dados aqui. É legal a gente assistir. Olha aqui. 90 minutos jogados, 2 gols, 1 assistência, 4 chutes, 3 deles foram no gol, 6 passes decisivos. Tá? E uma grande chance criada. Nota do SoFi Score foi 9.8. Ou seja, o melhor jogador da partida. Belo retorno após quase 6 meses lesionado. A gente não pode esquecer disso, tá? O Neymar, ele fez uma cirurgia complicadíssima, que se eu não me engano, ele teve que reconstruir o ligamento do tornozelo, né? Foi pra Dubai, lembra? Que vazou várias fotos dele em Dubai, não sei o que e tal. E aí, meus amigos, ele voltou, né? Vou abrir o vídeo aqui pra vocês agora. Voltou jogando um futebol bizarro. Aquele futebol lindo que a gente gosta de assistir. Olha aqui. Vou botar só os lances pra você dar uma olhada. Esse aqui são os melhores momentos do Neymar nesse jogo. Ele com a bola. Tocou ali, ó. Deu passe. Olha aí, passe de letra. Tá solto, né? Dominou, jogou pra outra perna, fez o lançamento. Tá solto. Não tá preso, não tá com medo de se machucar. Olha aí, já apareceu pra se posicionar. Olha aí. Tá vendo? Indo pra cima. Tocando tranquilo. Sem muito desespero, ó. Recebeu. Olha aí. Cortou pra dentro. Recebeu a falta. Aí, nego bate muito no Neymar, né, cara? É por isso que ele tem várias lesões. Ele apanha muito. Olha aí, chutou pro gol. Belo chute, inclusive. Ó. Dentro da área. Fingiu que ia tocar. Que golaço. Que golaço. Alar Neymar, né, meus amigos? Alar Neymar. Fingiu que ia tocar. Matou o marcador. E aí, meu, abraço. Olha o passe. Olha o passe. É diferenciado, rapaziada. Não tenta comparar o Neymar com ninguém. É diferenciado. Olha o passe. E você vê que o Neymar, ele joga sem fazer esforço. Olha só o passe que ele acabou de dar, cara. Olha isso. Ele não faz força. Olha aí. Toma ali. São jogadores fora da curva. Você pode não gostar do Neymar. Ah, que ele vai pra balada, não sei o quê. Mas de futebol você não pode falar nada do Neymar. Não pode. Não pode. Não tem como falar. Aí, toma. Olha aí. O passe que ele deu. Ó. Deu outro passe aí. Coisa linda. Poderia ter chutado, né? Mas aí. Você pode ver que é diferente. Ó, ó, ó. Olha quantos caras estão marcando ele. Ele passa. Sem fazer esforço. É natural. Domínio, né? De praz que ele sempre faz. Ó. Cortou pra dentro. Tendiu que ia chutar. O mais legal é que ele não tá com medo. Tá vendo? De jogar. Ó. Recebeu. Posição legal. Ele não tá com medo, ó. Toma. Gol. Porque a cirurgia, como eu falei, foi pesada, né? E aí, eu pensei que ele voltaria meio receoso de jogar. Mas esse amistoso mostrou muito que ele tá bem solto. Ó. Pegou. Tocou. Deu opção. Ó. Tocou. Essa foi a assistência aí. Olha a assistência que ele dá. Olha só. Olha só. Irmão. Não dá. Não dá. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Neymar. Tá? É... Assim, tem um hater muito grande com ele. O Neymar. Ah, o Neymar. Ele... Não sei o que. Política, né? Ah, se desenvolveu com política. Eu não gosto dele por causa disso. Mas não dá. De futebol, não tem como falar do Neymar. De maneira que ele é fora da curva. Né? Eu vi o Edu do Fui Clear falando sobre o Neymar num podcast. Ele defendendo o Neymar, né? E... Ele falou o seguinte. Acho que o jornalista... Eu não vou nem citar o nome do jornalista, não. Pra não ficar dando muita conversa. Ele falou que o Neymar não teria vaga no Master City. E aí, o Fui Clear, o Edu, mano. Ficou maluco. Doido da cabeça. Quê? Ele não pode falar isso. Ele não pode falar. Ele não pode falar. E, cara, eu vou te falar. Eu concordo. Concordo com o Edu. Porque o Neymar, ele é fora da curva. É um jogador excepcional. Como eu falei. O Neymar, ele era pra ser um top 3 hoje indiscutivelmente. Ele não é porque... Ele não tá em campo. O Neymar, cara... Escreve o que eu tô te falando. Eu falei isso. Eu publiquei isso nas minhas redes sociais. A galera... Ah, riu da minha cara. O Neymar tem chance de ser melhor do mundo ainda. Ele tem chance de ganhar uma bola de ouro. Depende dele. O Neymar vai jogar mais uma Copa. Provavelmente, ele vai jogar a última Copa dele com a seleção brasileira. E aí, vamos supor que o Neymar jogue aí no PSG. Se torne o jogador principal. Porque, provavelmente, o Mbappé vai sair. Sei lá. Ganha uma Champions League. Começa a ganhar títulos. Ganha uma Copa do Mundo com o Brasil. Ele vai ser o melhor do mundo. Não vai ter jeito. Vai ser o melhor do mundo. Ah, não. Porque tem Hallett, tem Mbappé. Eu sei que tem. É difícil o Neymar ser o melhor do mundo? Acho que... Ah, o tempo dele já passou? Eu não acho que já passou. Mas tá meio atrasado. Ele começar agora porque ele vai ter que disputar com o Mbappé, meu parceiro. O Mbappé é um monstro, aquele moleque. E vai ganhar várias bolas de ouro. Porque o Mbappé é um atleta. O Neymar nem sempre foi um atleta. Esse é o problema. O Neymar nem sempre foi um atleta. Mas também não julgo ele. Ele não quis. Se o Neymar quisesse... Se ele quisesse ser o melhor do mundo, ele seria o melhor do mundo. Assim como todos os títulos que ele quis na carreira, ele foi lá e conquistou. A única coisa que ele não conquistou foi a Copa do Mundo, né? Ele não conseguiu conquistar isso. Mas... Eu sei. Tem muita gente que não gosta do Neymar. Acho que ele joga nada. Que a única época que o Neymar jogou bem foi no Santos e no Barcelona. Eu discordo. O Neymar é gênio, mano. É gênio. Se ele botar na cabeça que ele quer ser o melhor do mundo, ele vai ser. Ele pode até não ser. Talvez se não ganhar uma Copa do Mundo. Ou talvez porque não depende dele. Ganhar uma Champions League não depende só do Neymar. Depende do time. Mas depende dele ser artilheiro. Ser o melhor jogador de todas as partidas. Ser o melhor jogador da Champions League. Ser o melhor jogador da Copa. Ser artilheiro da Copa do Mundo. Isso depende dele. E isso tá no controle dele. Porque aí é títulos individuais. Agora, títulos como Copa do Mundo, Champions League, qualquer outro campeonato. Não depende só dele. Depende do time. Mas se ele estiver focado, não tem Mbappé. Não tem Cristiano Ronaldo. Porque se a gente for... Eu sei que vai ter gente que vai surtar agora. Eu sou... O jogador que eu mais sou fã é o Cristiano Ronaldo. Eu sou fã do Cristiano Ronaldo. Eu tava pensando, inclusive, nesse jeito de comprar um quadro e botar aqui a foto dele. Eu sou muito fã dele. Eu sou muito fã da história. Já li livro. Já vi filme. Eu sou muito fã da história dele. Eu gosto mais do Cristiano Ronaldo do que do Messi. Só que a gente, quando vai falar de futebol, sendo racional, a gente tem que deixar uma mão um pouquinho de lado. E... O Cristiano Ronaldo, ele é muito mais completo, muito mais atleta e profissional do que o Neymar. Só que quando a gente fala de dom, de habilidade, o Messi tem mais do que o Cristiano Ronaldo. E o Neymar tem mais do que o Cristiano Ronaldo. Habilidade, dom, agilidade, tem mais. Tem mais. A gente precisa assumir isso. Tá? E justamente por isso, por esse motivo, do Cristiano Ronaldo não nascer com dom igual o Messi nasceu, porque o Cristiano Ronaldo é atleta, esforçado. Ele treina muito todos os dias. Não que o Messi não treine, né? Mas o Messi... Porra, o Messi é um gênio, mano. Fora da curva. O cara... Caralho, que nasceu com dom. O Neymar nasceu com o dom do futebol. Ele treina, ele é esforçado, ele tem todo o mérito dele, mas tem gente que não dá pra discutir. A gente pode até tentar chegar na perfeição. Mas tem gente que já nasce com aquilo ali na cabeça aperfeiçoado. Ali, aí. O cara pega a bola, mano. Olha só o passo que ele dá. Eu gosto muito, eu sou tricolor, eu gosto muito de ver o Marcelo jogando. São jogadores acima da média. Marcelo pega a bola, toca o arrascaeta do Flamengo. São jogadores que jogam futebol sem fazer esforço. Tem jogador que faz esforço. Faz esforço. Corre, treina, não sei o que, fica bom. Mas tem jogador que não precisa. Então, esses jogadores que são fora da média. Acima da média. Galera, bom. Eu tô confiando muito que o Neymar vai voltar. Eu sinto que, até mesmo pelas coisas que ele vem falando, que ele quer mostrar pro mundo que ele pode ser o melhor do mundo, que ele pode ser campeão do mundo. Acho que o título, que todo jogador quer esse título. E eu acho, eu acho, eu posso estar enganado. É óbvio que isso só foi um jogo. A gente não pode ganhar muita alvoroça por causa de um jogo. Mas eu acho que o Neymar vai estar focado aí nessa temporada pra ganhar títulos grandes e fazer o que ele mais gosta. Que é calar a boca da mídia e dos críticos. E aí, o que você acha? Você confia que o Neymar consegue também? Bota nos comentários aí. E não esqueça de seguir o nosso perfil se você gosta de conteúdos relacionados a futebol. Até a próxima. Valeu!